E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E mano, os vídeos de hoje é um pouquinho diferente, eu tô trazendo mais um vídeo de dicas aqui sobre Apex Legends. Eu resolvi trazer um guia sobre a Wingman, essa arminha linda aqui, cara, é a minha arma favorita do jogo. Eu acho que é uma das armas mais fortes, é uma das armas mais consistentes, e vale muito a pena você dominar essa arma, porque com certeza vai fazer a diferença na sua gameplay se você tiver um bom manuseio dela. E uma coisa que eu notei é algumas pessoas usando ela de forma errada e não entendendo o conceito dela, e a melhor forma que tem de você usar ela, então eu resolvi trazer esse guia aqui pra explicar pra vocês, beleza? Sem enrolar, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, dá um like aí pra ajudar na divulgação, beleza? E é nóis, vamos lá. Com certeza uma das maiores vantagens dessa arma é a mobilidade que você tem com ela. Cara, você corre, você desliza, você faz tudo que você quiser, e a velocidade é muito alta, muito, muito alta mesmo. E esse é o ponto principal que você tem que explorar aqui nesse jogo, certo? Você não pode ficar parado, você não pode ficar dando strafezinho assim, ó, fazendo assim pro lado, ó. Uh, tirando no cara aqui, ó, uh, ficar assim. Você tem que se mover o máximo possível. Então, ó, você dá um tiro, você desliza, você dá outro tiro, você vai, você pula. Então, assim, você tem que tá tentando se mover o tempo todo, o tempo todo. E aí, nesse lance do movimento, entra um ponto muito importante. A wingman tem uma precisão muito alta, tipo, muito, muito, muito alta mesmo. Olha só, vou atirar naquele alvo lá, ó, sem mira. Tá vendo? A bala, a primeira bala, ela sempre vai no meio. E isso não acontece se você atirar muito assim, ó, tá vendo? Se você atirar muito, a bala não vai sempre no meio. Então, você tem que dar um tempo ali pra ela conseguir voltar, tá vendo, ó? E o que que acontece? Esse lance da bala sempre no meio é muito importante, cara. É muito, muito, extremamente importante. Principalmente quando você tá em alguma gunfight de perto. Se você estiver próximo do cara, o ideal não é você mirar e é você dar hipfire, ó. O ideal é você dar sempre hipfire se você estiver perto do cara. Aí, aqui a sua sensibilidade entra em jogo. Se a sua sensibilidade normal aqui for muito alta, você vai ter um pouco de dificuldade na hipfire. Eu, por exemplo, tenho um pouco de dificuldade pra fazer hipfire, mas, assim, com o tempo eu fui acostumando, saca? E aí você acaba tendo vantagem quando você faz isso, porque como é uma arma com dano alto, o cara não vai ter muita chance se você for acertar ele assim, entendeu? Então, toma vantagem disso, principalmente porque quando você tá mirado, a sua velocidade não é a mesma de quando você não está mirado. A sua mobilidade não é a mesma. Usa isso a seu favor, beleza? Então, esse é um dos pontos mais principais que tem. Você dá hipfire quando o cara estiver perto de você. O próximo ponto que eu queria conversar com vocês aqui é sobre o dano dela. Cara, essa arma tem um dano muito alto. Se você atirar no corpo, dá 45 de dano. Se você atirar na cabeça, dá 90 de dano. Isso se você não estiver usando aquele attachment, quebra crânios, eu sei lá como é que chama, é alguma coisa, crânios. Se você não estiver usando ele, vai dar 90. Se você estiver usando, às vezes dá mais de 100, às vezes dá 101, 102. Então, assim, o dano dela é muito, muito alto mesmo. E o que acontece? O que eu vejo muita gente fazer? Muita gente tá aqui, deu lá um monte de dano no cara, beleza. Aí o que o cara faz? Ele vai recarregar. Mano, não faz isso, velho. Não faz isso. Você pode usar ela muito bem pra dar um dano inicial no cara, um dano alto. E aí você troca pra sua secundária e finaliza ele, entendeu? Então, eu costumo fazer isso bastante, faz isso bastante. Não fica carregando ela no meio da gunfight, não faz isso. O único momento que você vai recarregar é se você tiver um tempo pra dar uma recuada. Aí sim, você recarrega e depois você volta e faz mais estrago com ela. Mas, assim, o ideal mesmo é você não ficar usando ela o tempo todo sem trocar pra sua secundária. A não ser que você tenha uma mira muito boa, uma confiança muito boa, que você consiga finalizar todos os caras usando um pente só. Mas o ideal é você não carregar durante a gunfight, beleza? Então tenha isso em mente, troca pra sua secundária sempre que der, que você vai ganhar muito mais gunfights. Um outro ponto que eu vejo as pessoas fazendo muito errado, muito errado mesmo, é o seguinte. O cara tá de wingman vendo um cara lá longe, aí ele pega e faz assim, ó. Não faz isso. Não faz isso. Tá vendo que eu tô atirando muito rápido, eu tô atirando na velocidade máxima? Não faz isso, ó. É muito difícil você manter a precisão, principalmente quando o cara tá longe. Então o que que acontece? Isso aqui vai depender da distância que o cara tiver. Se ele tiver de muito longe, você vai, ó... Você vai dar uma segurada, entendeu? Se o cara tiver muito longe mesmo, você dá uma segurada. Em contrapartida, se ele tiver mais perto, aí sim. Aí você senta a bala, senta o dedo, sem dó mesmo. Então, assim, tenha isso em mente. Dependendo da distância, você tem que analisar o seu fire hit que você vai usar com ela, beleza? E, manos, a última dica que eu queria dar pra vocês aqui é pra você usar o ambiente a seu favor. Como assim? Como essa é uma arma muito ágil, você consegue ter uma movimentação muito boa com ela. Você consegue ser bastante ágil. E você consegue enganar um pouco seus inimigos. Então o que acontece? Usa muito cover e usa essa agilidade a seu favor. Então aqui, por exemplo, tem um cara ali, você consegue facilmente dar jump shot, você consegue trocar de posição o tempo todo, tá vendo? Dessa forma, você mantém o seu cover, você aparece o mínimo, então a chance do cara te acertar é bem menor. E você vai estar usando o ambiente a seu favor. Então, por exemplo, ela é muito boa pra você fazer assim, uns peaks, tá vendo? É crouch peak que chama isso aqui, é quando você agacha e levanta rapidão. Ou se não, uns strafes bem rápidos assim pro lado, tá vendo? Que você mal aparece, você já atira, tá vendo? Esses strafes também é muito bom você fazer. Jump shot também é muito bom. Então usa e abusa dessa mobilidade dela aí pra vocês estarem sempre na vantagem, beleza? Então, gente, essas são as dicas. Essa é uma arma muito forte, é muito boa mesmo. Pra mim, é a melhor arma do jogo, sem sombra de dúvidas, por causa do dano elevado e da mobilidade alta. Então assim, se você tem a mira boa ou até razoável, você consegue fazer umas coisas muito boas com essa arma, entendeu? Então, eu recomendo muito vocês dominarem essa arma, pega ela sempre que vocês verem, pra você ter uma noção boa dela, porque com certeza ela vai te fazer ganhar mais gunfights, beleza? Então é isso aí, se você tem mais alguma dica, se você acha que eu esqueci de alguma coisa, comenta aí embaixo pra gente complementar, beleza? E é isso aí, manos. Dá like no vídeo e é nóis. Valeu, falou e fui.